Não tem ninguém do Mato Grosso? Você é do Mato Grosso, mano? Mato Grosso do Sul? Não, do Mato Grosso do Sul é perto. Ah, fui pra Sinop, meu Deus do céu. Que lugar longe da porra! Quatro aviões pra chegar em Sinop, eu moro aqui, caralho. Porra, bicho! E a gente que é pobre, a gente se contenta com o quê? Ah, eu vou de azul. Azul dá comida. Aí eu peguei um avião, Curitiba, Campinas. Entra no avião, o pobre se contenta, que a mulher falou. O que você quer? Quer balinha? Porque na azul eles dão balinha, amendoim e fanta, sabor guaraná. Essa aqui, ó. Já tomaram isso aqui? Tem um gosto de mijo de véio com diabetes. Parece que o véio mijo de véio passou o pau aqui, ó. Eles dão pra gente isso aqui na azul e balinha. Falei, porra, tem balinha. Curitiba, Campinas, pegou oito pacotes de balinha. Porra, balinha. Uh! Balinha. Uh! Balinha. Uh! Amendoim. Balinha. Uh! Desce em Campinas. Aí pega um avião até Brasília. Mãe fala, balinha? Fala, porra, balinha. Uh! Balinha. Uh! Balinha. Tem balinha. Uh! Guaraná, gosto de mijo de véio. Uh! Balinha. Aí desce em Brasília, pega um voo pra Cuiabá. Mãe fala, balinha? Fala, balinha. Meduim. Balinha. Uh! Aí você desce em Brasília, pega um voo pra Cuiabá. A mulher fala, quer balinha? Eu já tava com diabetes no meio da viagem. A mulher falou, quer balinha? Eu falei, fim do cu! Eu quero um espeto de frango e um conhaque nesse caralho. E eu comecei a ler agora, cara. Eu comecei a ler. Essa querida, eu comecei a ler. Esse dia eu fui ler sobre suicídio. Ó que coisa bosta. Eu tava assistindo no Discovery Mother Home Night Motherfuckers. canal da Sky. Aí eu tava vendo que o maior índice de suicídio do mundo são países de primeiro mundo. Tipo, país rico. Japão, Alemanha, Suíça. Aí no Ceará não se mata, não. No Ceará não se mata. Não, aí eu falei pra mim, sabe, porque o cara é rico. Por exemplo, o cara na Suíça, ele é rico. Ganhando, sei lá, 20 mil dólares por mês. Porra, comeu já todas as loiras do mundo. Tem uma BMW que ele pagou 10 mil dólares. Ele tem uma casa que se... Esse cara tem que se matar mesmo. O que vai fazer mais da vida? Não vai fazer mais nada. Vai fazer o que da vida? Pegar um voo de azul e comer balinha? Não, caralho. Isso que ele tá certo se matar, velho. Alguém aqui já cometeu suicídio alguma vez? Não, tá vendo? Agora você que é pobre, você não pode se matar. Não dá pra você se matar. Não dá, não dá, não dá. Você faz o que da vida, irmão? É o quê? Treinir... Ah, você é estudante ou é treinir? Estudante e treinir. O que faz o estudante e treinir? Só estuda. Estuda e trabalha. Deus abençoe. E aí você? Olha, isso aqui não precisa se matar, não, isso aqui, não. Isso aqui morre de gripe, essa porra aqui. Não, porque você que é pobre, você vai se matar. Você fala, eu vou me matar. Não faz isso, não. Tu vai fuder com a tua família. Tu tem uma moto pra pagar, filha da puta. Eu só... Eu já falei, não, eu vou te ver com a tua família. Eu não quero, eu vou te ver com a minha família. Eu vou te ver com a tua família.